Não vejo mais você faz tanto tempo, e saudade que eu sinto De olhar em teus olhos, sentir teus abraços, é verdade eu não minto E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a só ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo te fazer por onde, nunca mais perder E agora, o que faço eu na vida sem não ser? Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou de ver, e de ter medo eu vou ver, não me enganar E te desejar, você não me ensinou a te esquecer Perdido vazio do meu mar, o brilho que você se atirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Não vejo mais você faz tanto tempo, e saudade que eu sinto De olhar em teus olhos, sentir teus abraços, é verdade eu não minto E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a só ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora, vou fazer por onde, nunca mais perder E agora, o que faço eu na vida sem não ser? Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te esquecer E te querendo eu vou tentando te encontrar E me perdendo, buscando em outros braços Teus abraços, perdido no vazio que eu busco O abismo em que você se atirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora, o que faço eu na vida sem não ser? Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar E te querendo eu vou tentando te encontrar Obrigado